De Feira de Santana, o Colbert Martins. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é sobre riso, sobre humor, sobre costumes, com um cara que é um talentoso, talvez um dos principais humoristas, artistas, atores do Brasil. Eu acompanho o trabalho dele já de muito tempo, vou até mostrar aqui a rede social dele, que você já pode, todo mundo já conhece, mas você já pode seguir lá, se não estiver seguindo. Vai fazer um show aqui em Salvador, vou falar sobre isso. Fábio Rabin, Fábio Rabin está conosco, conversando aqui na Liga da Madruga. Tudo jóia, Rabin? Que bom ter você aqui. Tudo beleza, Pablo. Obrigado por receber a gente aqui no seu programa. Estou muito feliz de ir para Salvador fazer show, apesar das circunstâncias. Inclusive, vou cancelar, porque não pode ir para a praia. Não pode ir para a praia no fim de semana, cara. No fim de semana não pode ir para a praia, mas tenho certeza que você vai aproveitar muito aqui. Vai estar certo. O Rabin, antes da gente começar a falar... Surfar pode, né? Surfar pode. Surfar não pode também. Eu não consegui explicar. Eu também não, achei que esportes individuais poderiam. Não está rolando não, cara. A turma vai surfar lá no meio do mar, se afasta de todo mundo, e a guarda municipal retira a galera. Agora, Rabin, eu quero começar o nosso papo te dando os parabéns e falando, inclusive, da minha emoção. Eu vi essa postagem aqui. Como eu te falei, não preciso negar, não. Eu acompanho o seu trabalho de muito tempo. E vi a sua luta com sua esposa e uma questão que aflige milhões de brasileiros, que é a questão do câncer. E vocês saíram vitoriosos, cara. Parabéns. E eu imagino que tenha sido uma emoção muito grande para você, para ela. E seu depoimento pode ajudar outras pessoas. Como foi isso, Fábio Rabin? É, na verdade, a gente tomou essa tragédia como um lado positivo de muita sorte, né? De ter o diagnóstico cedo, né? Eu acho que a importância das pessoas fazerem exame, e a Camila teve muita sorte de detectar um negócio num exame de toque que ela fez no seio, onde nem o PET scan tinha captado. Então, o médico que salvou a vida dela mesmo. O cara notou uma coisa estranha, fez a biópsia, fez a operação cedo, graças a Deus. E aí, cara, deu tudo certo, assim, no final das contas. Foi um ano bem de batalha, bem duro, mas a Camila conseguiu pegar as coisas de uma maneira muito positiva, né? Conseguiu influenciar, ajudar milhares de mulheres que estão passando por isso, né? É Camila Pinheiro, para quem quiser procurar aí no Instagram, se você estiver passando também por esse problema. E a importância de, para quem está passando por isso, de enxergar o câncer como uma coisa que realmente pode acontecer, não um tabu, entendeu? E se acontecer com você, você tem que lidar com esse problema. Estou mostrando aqui o Insta dela, que pode servir de inspiração, certamente vai servir de inspiração para milhares de outras mulheres, jovens ou idosas, mulheres de outras classes sociais, porque o câncer, você sabe muito bem, ataca indistintamente. E gostei, viu, Rabino, de sua homenagem, você colocou aqui em determinado momento a hashtag mexeu com a mina errada, mostrando que o bom humor e também essa força de vontade, essa força de viver são remédios importantíssimos. É isso aí, essa foi uma hashtag que a Camila mesmo criou, né, para ela, devido à atitude que ela teve, né? Na verdade, ela fez um vídeo que é meio como se fosse a Carolina Dickmann, aquela cena raspando a cabeça, só que no final ela tem uma atitude radical, assim, né? A gente trabalha aqui numa rádio de rock, então ela raspando a cabeça com uma máquina, assim, fazendo o punk, né? Assim, virou uma mina punk, em vez de ficar, tipo, triste com a coisa da aparência, que é uma coisa muito pesada, né? Para qualquer pessoa, até para o homem é difícil raspar a cabeça, imagina para uma mulher que tem o cabelão ali tratado e tal, então ela conseguiu reverter essa imagem de fragilidade e transformar numa atitude mesmo o rock and roll de quem está passando por uma batalha e foi premiada aí com essa vitória. Parabéns, parabéns pela luta. Obrigado, estamos juntos. Legal, bom demais. Ô, Fábio, deixa eu perguntar a você uma coisa que você já comentou nos seus shows, nos seus stand-ups, como é fazer show agora com a plateia de carro, velho? Mexe com você, de que forma? Olha, eu vou te falar que fazia tempo que eu não ficava tão nervoso para fazer um show quanto a primeira vez que eu fiz num drive-in, porque a gente sente que vai ser mais frio e tal, e não sei o quê, e realmente é diferente do teatro, mas é maravilhoso. Se você vem de um cenário onde eu estava há 120 dias sem pisar no palco, então, quando eu subi no palco e senti aquela adrenalina, foi maravilhoso. A gente, como fica distante, né, por conta desse distanciamento que tem que ter não só entre os carros, mas entre eu e os carros, eu não consigo ouvir muito as risadas, porque o pessoal fica com a janela fechada, na maioria, né, para ouvir o som que sai do rádio dentro do carro, então a gente troca as risadas pela buzinada, que é um som que você fala, puta, mas é um som chato e tal, não sei o quê, mas ali dentro do show todo mundo curte, a galera sente que é, tipo, levar aquelas buzininhas de carnaval, sabe, que você fica buzinando para encher o saco. E aí a galera às vezes ria, esquece de buzinar, às vezes dá uma buzinadinha, e a buzina é justamente esse timing do comediante, né, porque diferente que, acho que de outras áreas, a gente precisa mesmo da plateia para fazer o show, a gente não consegue fazer que nem a música, que grava todo mundo ali no estúdio e tal, precisa ter aquele timing da risada, e esse timing muitas vezes é dado pela buzina. Então eu saio completamente realizado do show, a plateia se diverte bastante, e é um show que foi escrito para esse cenário também, então eu me preocupei em fazer isso. O novo anormal, não é isso? O novo anormal título? É isso aí. Falando da pandemia, falando de política, falando desse novo cenário, né, de máscara, álcool em gel, homeschooling com a nossa filha em casa, que vários pais estão tendo que passar por isso, as informações, como chegaram sobre o corona, tudo, tudo que envolve a pandemia, a gente está zoando aí nesse show, e está super divertido. Você falou aí a respeito de política, e eu fico percebendo nos seus colegas, nos principais comediantes, humoristas do Brasil, eu fico percebendo uma preocupação a respeito do limite, que as pessoas não estão aceitando, como você chama, a zoeira com políticos. As pessoas estão sacralizando demais, Rabin, você acha que as pessoas estão colocando os políticos num patamar de semideuses, e isso impede você de fazer até seu trabalho decentemente? Eu acho que o que acontece é o seguinte, a política, ela se tornou uma guerra, né, assim, hoje em dia, de narrativas. Então, quando eu comecei a fazer piadas ali num governo passado ali do PT e tal, o PT estava passando por um processo de impeachment que vinha do Mensalão, Petrolão e tudo, então, a população, de um modo geral, estava perseguindo os políticos. E aí, o presidente atual meio que se apropriou desse discurso de perseguição e se tornou o perseguidor. Só que, na verdade, é um cara que também tem suas falhas e, principalmente, durante a pandemia, essas falhas foram visíveis para a gente. E aí, quando você zoa o presidente, as pessoas não lembram que você era o cara que zoava os outros presidentes. Você acaba entrando no meio de uma guerra e sendo mais uma pessoa que dá uma porrada e você recebe várias de volta. E aí, acaba se envolvendo numa briga. Aí você vira o petista, o esquerdista, como se só tivesse essas duas opções no mundo, né? Ou você é Bolsonaro ou você é PT. Peraí, tem muita coisa aí no meio do caminho para você escolher. Mas, no show, não é um, como é que fala? Um comício. São piadas sobre as besteiras que foram feitas durante a pandemia aqui, né? Simplesmente tentando enxergar o lado engraçado de tudo isso, fora a tragédia, né? Inclusive, sobre a tragédia, a gente tem um momento no final do show que é uma surpresa, que tem a participação de vários artistas num vídeo final para deixar um recado bacana para a galera aí que estiver precisando ouvir uma mensagem de força. Só para a gente terminar esse assunto política, aí eu preciso mencionar para o meu público aqui da madruga, gente, até nas monarquias, até nos períodos absolutistas, tinha a figura do bobo da corte para um rei, imagina aí, para um rei, o todo poderoso, que ia lá e falava as mazelas, fazia piada para também amenizar um pouco a crítica e falar o que o povo está pensando. Hoje, numa democracia, a gente fica parecendo, viu, Rabin? Democracia parece que é o seu direito de falar o que eu quero ouvir e não o seu direito de falar o que eu não poderia ouvir. Aqui eu passo muito por isso. É uma estratégia, né? É uma estratégia que os caras fizeram. Na verdade, eles sacaram que as pessoas, quando você vai comentar uma foto de alguém, você, antes de falar qualquer coisa, você lê os comentários que estão ali. Então, tem essa coisa de... Putz, é robô. É lógico que tem muita gente que defende o presidente, mas tem muito robô pra caramba. Então, as pessoas se sentem coibidas. O cara fala, pô, eu não vou escrever aqui uma crítica se só tem gente elogiando. Eu não vou escrever aqui uma crítica ao presidente se um monte de gente vem me atacar. E dessas pessoas, muita gente é gente, só que por trás de uma máquina disparando, sei lá, dez mensagens pra você. E as pessoas acabam desistindo de criticar o governo. E isso é, sim, uma forma de ditadura. Virtual e atual. Mas é uma certa forma de censura, né? Digamos assim, né? Pra não falar de ditadura é outra coisa, mas censura, sem dúvida, é uma coisa que tá rolando. Mas a gente, graças a Deus, principalmente na comédia, a gente é muito calejado, né? De tanto tomar pedrada da esquerda, agora vem as pedras da direita. Também não tem muita diferença. A gente só vai fazendo nosso trabalho, fazendo piada, criticando também, quando tem que criticar, porque a gente é livre, né? Nada impede você de fazer uma piada, eu de fazer uma crítica. Então, as pessoas têm que estar abertas. Isso é democracia, né? Você falou aí, nada impede a mim de fazer uma piada, é verdade, ou de você fazer uma crítica. Só que tem uma questão aí que eu queria até enaltecer sobre o trabalho de vocês. Vocês fazem piada como dever de ofício? Vocês têm técnica? Eu imagino que vocês têm horário de trabalho? Não sei se é uma coisa que surge assim do nada numa mesa de bar. Talvez até surja, mas não dá pra fazer um show completo só com piada de mesa de bar. Como é sua rotina, Rabin? De humorista que lá escreve a própria piada, depois vai apresentar, faz um piloto. Como é isso? É, hoje em dia, na verdade, a mesa de bar, pra mim, não existe faz tempo, né? Primeiro por causa da pandemia e depois porque eu sou casado. Então, a mesa de bar, pra mim, acabou faz tempo. Mas eu sento aqui, começo a escrever sobre um determinado tema, eu penso o que que eu quero falar hoje em dia, o que que eu tenho vontade de falar. E dentro desse assunto, eu penso a minha posição pra depois tentar fazer as piadas mais ou menos nessa linha. A dificuldade de hoje é porque num show com plateia, né? Você ouve as pessoas rindo. Então, por exemplo, você faz uma piada que é mais ou menos, você vê as pessoas rindo um pouco baixo, você testa outra vez, você fala, ok, vamos cortar essa piada e tentar criar outro, tentar melhorar. E no drive-in, a buzina tem sempre o mesmo som, entendeu? Então, é um pouco mais difícil evoluir nesse texto. Mas eu tento me forçar, pelo menos, a escrever um pouquinho por dia, assim. Pelo menos uma meia hora ali escrever e tal. E lógico, quando eu tenho trabalhos mais pontuais, assim, né? Porque o brasileiro deixa tudo pra cima da hora, né? Então, se você viesse me pegar uma semana antes do show o drive-in, eu tava trancado aqui escrevendo e um mês antes eu tava jogando videogame. Então, sou um brasileiro comum. Nessa questão que você fala do termômetro do time, tem alguém que, eu não sei se é a sua esposa, tem alguém que você, que serve como plateia teste mesmo, como uma cobaia? Vamos ver se essa piada tá funcionando. Quem é que você usa pra isso? Cara, se fosse pela minha esposa, eu não estava mais no palco, porque a minha esposa não ri de nada, que eu falo, né? Eu não ri de nada. Eu só ri se eu tomar uma pedrada, se eu caía, aconteceu alguma coisa muito séria. ainda mais com o tratamento do câncer, né? Que ela entrou na menopausa, tá brava demais. Mas eu... Mas ela... Não, ela me aponta, é bem crítica comigo. Eu tenho um ego bem baixinho, assim, porque rola bastante crítica. Mas é mais com a plateia mesmo. Acho que no começo, bem no começo da carreira, eu pegava o pessoal aqui do prédio que eu moro, reunia, chamava todo mundo, falava, galera, senta aí. Aí eu sentava uns 15 amigos, eu começava a falar as piadas e tal, e ia vendo se a galera ria ou não. Hoje é uma coisa mais com a plateia, né? Hoje não, né? Porque estamos em pandemia, mas normalmente eu tenho o meu show solo e tem um show que eu faço em grupo aqui, que é o Comédia Ao Vivo, com vários comediantes. E aí lá eu tenho 15 minutos pra fazer, desses 15 eu vou jogando cinco minutos novos, vou vendo se funciona, aí se funciona eu anoto, se não funciona eu tiro, vou juntando texto assim. Mas é sempre com a plateia mesmo. Plataformas de streaming, Rabin, eu vejo elas muito voltadas para o segmento comédia, o segmento humor. Abriu um novo filão aí de mercado pra vocês? Tem sido prazeroso e vantajoso trabalhar com plataforma de streaming? Eu acho que é uma revolução mesmo, porque você, dentro do... Enfim, a dificuldade que a gente sempre teve aqui no stand-up, né? Acho que não só stand-up, acho que todo artista, jornalista, todo mundo tem essa dificuldade. A gente, quando é chamado pra TV, você vira um produto da TV. Então você tem que se adequar, raras exceções, né? A gente teve essa sorte, talvez você tenha essa sorte também, porque a gente conseguia fazer, sei lá, pelos programas que eu passei, MTV, comédia MTV, Pânico e tal, até o Fretada do Multishow, essas coisas, ter liberdade criativa ali dentro, né? Mas a nossa maior liberdade criativa é fazendo stand-up. E nesse sentido, plataformas de streaming, Amazon, Netflix, essas todas aí, eles passam o nosso show na íntegra, né? Então é uma maneira da gente divulgar o trabalho sem ser no nosso canal do YouTube, porque é muito legal divulgar um show no meu canal do YouTube, é onde eu tenho feito isso sempre, inclusive no passado eu recusei um convite da Netflix, mas hoje eu faria diferente, porque a Netflix cresceu bastante e com certeza as pessoas que não gostam do meu trabalho ou não iriam para o meu canal vão ver o meu melhor conteúdo ali numa plataforma que eles vão estar zapeando ali pelo controle, então o engajamento é muito grande, né? Além de ser mundial, então vale a pena muito, assim como divulgação do trabalho para atingir um público diferente, né? São públicos diferentes, o cara que fica no YouTube e o cara que senta no sofá para ver o catálogo do Netflix, acho que virou uma coisa muito... muita gente está fazendo isso hoje. Para o status que você tem, para o nível que você alcançou, eu considero que sua carreira no palco é muito curta, Estou vendo aqui que você tem 12 anos desde a primeira vez que subiu ao palco. Algumas pessoas batalham por muito mais tempo até conseguir uma dimensão nacional, como você consegue internacional. Já vi você tentando ou fazendo stand-up, inclusive em inglês. Foi sorte ou foi esforço? Foi trabalho duro, Rabin? Eu acho que foram as duas coisas, assim, viu? Porque eu fiz teatro, eu sou formado como ator pelo Indac, numa turma que era muito talentosa, tinha uma turma muito talentosa mesmo, era uma das... Todos diziam ali na nossa sala que era uma das turmas mais talentosas que tinha, e eu, sem dúvida, não era o cara mais talentoso ali, entendeu? E todos, cada um fez um caminho, teve um cara que... Claro que a especialidade deles não é necessariamente comédia, mas cada um tomou um rumo, né? Teve um que fez até um curta-metragem que o cara ficou sentado do lado do Tom Hanks e do Woody Allen em Cannes, na França. Eu fiquei... Falei, mano, esse cara estourou, ele resolveu abandonar o teatro e fazer psicologia. Tá, cara, maluco. O outro é um grande ator que eu conheço aqui de São Paulo, tá vendendo poesia no MASP, o cara é super feliz com isso. O outro foi trabalhar de garçom na Itália e tal, e eu dei a sorte de... começar a fazer comédia no momento que a comédia tava numa onda muito boa. Claro que teve muito esforço, eu fiz muito show em boteco pra 10, 20 pessoas, às vezes 5 pessoas, eu achei que ia fazer pra 4 pessoas, com o rato passando no meio das mesas. Sempre soube o que eu queria. e acabou sendo um pouco de sorte mesmo, né? De gravar um vídeo, conhecer as pessoas, mas pra ter essa sorte eu precisei me movimentar e me deixar propício à sorte acontecer também, né? E aí eu fui aproveitando algumas oportunidades, perdendo outras, e a vida é assim, né? Tamo sempre aí na batalha, mas eu sou muito feliz, assim, com todo o processo da minha carreira, sempre procuro aprender, evoluir, e tem muita coisa pra acontecer. Vale pra Fábio Rabino, vale pra todo mundo, a sorte só bate na porta de quem está em movimento. Tô vendo você aqui com o Dani Calabresa e com o Pedro Bial. Realmente, eu considero que os entrevistados de Bial são muito bem escolhidos e pra você estar aí é tipo estar num Olimpo, num Panteão. É mais um prêmio do que propriamente uma entrevista, porque o cara é genial, o cara é uma competência, uma capacidade muito grande. Lá no programa de Bial, o Rabin, conversando com um cara como esse, assim, já consagrado, você fica meio receoso em fazer piada, fica mais travado ou não? Pode ser Bial, pode ser qualquer um, você vai dar risada, vai fazer zoeira. Não, eu vou fazer zoeira. Nesse programa específico, acho que foi um dos talk shows que eu tava mais preso, assim, porque eu vinha de uma treta política meio séria que aconteceu, então eu fiquei um pouco, tava meio pensando o que ele ia perguntar, tal, a maneira que eu ia falar, tava meio que em guerra aqui e a minha esposa ainda em tratamento pesado, né? Então tava uma fase meio difícil, mas eu geralmente, uma coisa que é estranha também é a gente dar uma entrevista num talk show sem plateia, porque o comediante vai muito bem pra um talk show com a plateia, né? Foi isso que, inclusive, acho que os momentos, você me perguntava, putz, qual foi o momento mais legal que fez a sua carreira levantar, eu te falo, cara, o Jô Soares, sem pensar duas vezes, todas as vezes que eu fui no Jô Soares, por ele e pela plateia, porque você tem uma plateia ali pra jogar, então você tem o cara que tá falando com você e a plateia aqui é o nosso dia a dia, fazer show pra plateia, o Riso alimenta a gente, alimenta o Jô e quem tá lá, o Bial, como eu fui já outra vez dar entrevista pra ele com plateia, agora é muito difícil, né? A gente tava na entrevista, eu tava com esse fone aqui, backstage, né? Aí ele, a produção falou, pô, a Camila vai participar também, né? Que é a minha esposa, aí eu falei, ah, legal, aí eles falaram, pô, troca o fone, então, pra pegar aquele fone que vai de um pra outro, né? Aquele fone mais solto, aquele fone tava falhando a entrevista inteira, cara. Então eu passei a entrevista inteira sem ouvir direito, perdendo o time das coisas, enfim, então foi aquilo, né? Tecnologia, nesse caso, jogando contra, mas é, é super legal de qualquer maneira tá lá, me ajudou muito, me ajuda sempre, e o Bial é um cara genial, assim, espirituoso, tem um bom humor que me surpreendeu, eu conheci ele da outra vez que eu fui na Globo, eu tava meio assim, falando, pô, mas o cara não é de comédia, tá no lugar do Jô, ele é muito engraçado, fora do ar também, e me sinto super à vontade, tenho certeza que vou poder lá de novo ali fazer outras entrevistas, é um cara muito legal, muito legal mesmo, gente boa. além de generoso, como você falou, além de genial, é generoso, e pode ter certeza que nenhum problema de delay, de fone, te derruba não, velho, porque você é uma capacidade de captar a coisa, de reverter pro riso a seu favor, isso aí é extraordinário. Semana que vem você tá aqui em Salvador pra show, não é isso? É verdade, vou fazer um show aí no dia 27, no centro de convenções, aí no Drive-In, vai ser às 7 horas da noite, você vem no esquema de, já sabe, se vem no esquema de bate e volta, vem rapidinho e volta, ou vai fazer alguma coisa aqui pro Salvador, vai comer uma moqueca, Rabinho? Pô, eu provavelmente, eu tô mesmo em, a gente aqui tá levando a sério, né cara, você sabe que eu brinquei aí, mas a gente tá bem isolado, né, inclusive esses shows eu faço, geralmente quando eu faço show, vou, abraço a plateia, tiro foto com todo mundo e tal, agora eu vou do palco pro hotel, do hotel pro avião, porque realmente a pandemia ainda não acabou, né, tá pegando e a gente aqui tem que tomar cuidado extra, porque a Camila, minha esposa, ainda tem a imunidade um pouco complicada, né, não sei quais seriam as complicações dela se ela pegasse esse vírus, então a gente realmente tá, tô fazendo show por amor, por trabalho, por precisar trabalhar e por querer gravar um conteúdo nesse momento, falando sobre essas coisas e disponibilizar esse conteúdo pra falar tudo isso que eu quero falar dessa forma, entendeu, eu acredito que tudo isso vai passar e quando a minha filha crescer eu quero mostrar pra ela esse show na internet, aonde tiver, pra ela olhar e falar nossa, que absurdo, você fez show pra carro ouvindo buzina ou as pessoas dentro do carro, né, como é que é isso, não sei o que, e eu quero deixar marcado essa história e com todas as minhas opiniões aí também, em piadas, né, claro. Parabéns, tenho certeza que vai ser lotado o estacionamento do Cine Drive-In, o Big Drive-In lá no Centro de Convenções dia 27 de setembro, um domingo às 7 da noite com o Fábio Rabin e o novo Anormal. Obrigado pela conversa, seja bem-vindo aqui à Bahia, eu vou dar um jeito de ir lá, domingo não é meu dia de sair não, é meu dia de recolhimento, mas eu vou dar um jeito de ir lá, porque nem sempre a gente tem Fábio Rabin aqui em Salvador, um abraço, parabéns, e o Fábio? Bom, um abração pra você, um abraço pra todo mundo aí de Salvador também, e galera, fica de boa, tudo isso passa logo aí, esperamos que tudo dê certo, e parabéns aí pra vocês que estão respeitando a quarentena, venha tranquilo no show, que você fica dentro do seu carro, tem contato com ninguém, vai dar umas risadas ali, pra distrair a cabeça, beleza? Legal, legal, um abraço, conversei aqui com o Fábio Rabin, olha ele aí, se despedindo do público baiano, vai reencontrar toda a galera no dia 27, lá no estacionamento do Centro de Convenções, no Cine Drive, um abraço pra você, um abraço pra sua esposa, boa sorte pra todos, vocês podem seguir aqui também, Fábio Rabin, ou Pinheiro Camila, rapaz, eu me divirto com esse cidadão, o cara é engraçado, e quando ele inventa de fazer piada politicamente incorreta, aí se segure, meu irmão, se segure, em tudo que você vai poder ver, vai poder acompanhar, lá no Cine Drive-In, no Big Drive-In, um abraço pra Marlúcia também, que faz a produção do evento, é Marlúcia, viu Fábio, Marlúcia é muito conhecida aqui, Marlúcia, ela é muito gente boa, deixa eu só fazer mais um pedido, desculpa te cortar, queria pedir pro pessoal do time do Bahia parar de ganhar do São Paulo, eu já tô meio de saco cheio dessa história, vamos parar por aí, tá bom? Ele é tricolor paulista, rapaz, e tá traumatizado com o Bahia, o Bahia não tá muito bem, não agora, mas quando encontra o São Paulo, os caras jogam, quando encontra o São Paulo, parece que joga, o Bahia é de meu amigo Matheus Carvalho, e aí Bertão do Vale, vai pegar o São Paulo, olha, eu não sou Bahia, mas eu gosto, viu, porque o São Paulo, Fábio, só pra gente encerrar aqui, é um orçamento muito grande, cara, deu uma chance pro nordestino, é, mas tá, mas vamos ver, esse ano ainda promete, vamos ver, todos os anos, mas esse ano promete mais, vamos ver. Valeu, cara, valeu, comecei com o Fábio Rabin, esse talentoso, bem dedicado, e comprometido, com as questões sociais, inclusive, ele usa o humor pra passar mensagens importantes, isso é muito legal a gente abordar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e o humor é uma ferramenta que faz com que mensagens, às vezes duras e difíceis, cheguem ao alcance de mais pessoas, por isso que eu sou fã do trabalho desse, desse jovem aí, Fábio Rabin. Olha, encerrando o programa de hoje, muito obrigado a vocês pela companhia, é muito bom estar com todos vocês, mas antes de terminar, vem aí o Linha de Frente.